Hoje ele começa no banco além do Lucas Lima, que tá no lugar do Coelho lesionado. Vamos então com o Sérgio Paranhos por ali, melhor pro Cerrado nesse início. Acabou ficando no ar, voltou pro Rafa Oliveira, descida é rápida do basquete Unifacista. Olha o Barnes! Já colocando essa mão quente no início, os primeiros três pontos. Curada nele ali o Barnes, hein? Olha o Sérgio, foi pro arremesso, bola no ar. Na cabeça do Garrafão, não pode errar, hein, Sérgio? Rafa Oliveira, retorno do Pecos, tabelando e faturando pra Unifacista. A Raíssa Francine também, tá torcendo pro Alexandrino, que é aluno da Unifacista, né? Tá conectada com a gente aqui também, João Felipe, essa galera toda participando. Foram quatro jogos de ausência, e nesses quatro jogos aí, o Lucas Lima ficou mais de 30 minutos em quadra, sendo que um deles contra o Paulistano foram praticamente... Bacana isso, né, Marcelinho? Muito legal, realmente muito legal, são projetos incríveis. São exemplos que têm que ser seguidos, né? Será que foi o John? John Kleber, já falou que tá com a Fernanda lá, ó. Tá com a Fernanda na torcida. Ele havia nos falado, né, no último domingo, que sairia mais cedo pra poder acompanhar um jogo. E o Paranhos, hein? Rebote defensivo do Pecos. Colocou por dentro o Paranhos, tá bem demais nesse início, hein? E linda assistência do Pecos, hein? Bom, mas não com a mesma qualidade. Isso acaba pesando, principalmente nos dois últimos períodos. E aí, na resposta ou na descida rápida, e por enquanto, né, com a Unifacisa começando muito bem, e você, de repente, quer adquirir os produtos oficiais da Unifacisa, é só você acessar. Você que mora aí em Campina Grande, é só você ir lá na lojinha do basquete, na Unifit, dentro da Unifacisa no Itararé, ou pode entrar em contato através do WhatsApp 83 do Basquete Unifacisa. Por aqui, faltando dois e meio pra terminar o primeiro período, 16 a 8. Tem um dobro de pontos nesse momento, o Basquete Unifacisa. Indo o passo picado do Crescens, infiltração do Douglas. Ficar dividindo com o Paranhos, já enquadra o Alexandrino por ali. E aí, roubada de bola, tem o retorno em velocidade do Lucas Lima. Valeram os dois pontos, vai ter mais um ponto de bonificação. Alexandrino tenta fazer o bloqueio, Moridio chama a marcação do Alex, tenta bater pra dentro. Segura essa bola no perímetro, nove segundos de posse, vem chute. Linda bola do Moridio, sensacional. TV Itararé, e também conectado no nosso canal do YouTube. Roubada de bola da Unifacisa. Abertura pro Vezara, encarou a marcação, tabelou, e faturou pra Unifacisa. Segura essa bola, prende por ali no perímetro, olho no olho com o Paulo. Boa passagem, olha só que pique em roa, hein? Funcionou. Bola sensacional. Na primeira não deu certo, o Alexandrino voltou, insistiu. O Wiggins segura, sai na marcação o Alexandrino, virou essa bola pro Alex. Tentou bater pra dentro, não conseguiu. A bola fica lá da zona morta pro chute, faturou, hein? Sai de com a marcação do Luiz Mendonça, o Alexandrino mais uma vez ajuda por ali pra poder limpar o pep. Que cesta do Alexandrino, hein? Apesar de poucos minutos em quadra que ele teve, a opção, tem como opção, né, no último jogo. Hoje é diferente, porque não tem o Leozão. Você não tem o João Vitor? Vai jogar, vai jogar mais campo, né? E os jogadores a gente sempre fala. Vamos lá com o Paulo. Paulo bate pra dentro, marcação dupla, Betinha, Alexandrino. Aí fez o arco bonito, o Alex. Bate pra dentro, buscou arremesso e rebote defensivo. Por ali o Rafa Oliveira foi quem doutrinou. Você viu que tá em quadra também o Ambrosino. Pra tentar dar esse combate dentro do garrafão, mas não conseguiu. O Rafa converteu. Oferecerá uma medicina de ponta, né? Alta tecnologia, ensino e pesquisa. E pesquisa é super importante. A gente tá vendo o que a gente tá vivendo no mundo aí, nesse momento. E isso, é claro, fortalecendo o ensino médio. Qualidade de vida pra toda a população. Então, fique ligado, né? É, assim, a Unifacisa sempre... Olha o Pecos, encarou a marcação, chegou em cima dele o Sérgio. Rebote foi ofensivo. Barnes pra três. E é caixa! Um bom quente o Nate Barnes. Lucas Lima, Sérgio voltou. Abriu pro Von Hayden. Entrega no fundo, vem chute pra dois. Faturando mais uma vez. Sou na frente do Pecos, entregou pro Sérgio. Bola curta pro Lucas Lima, tá pedindo o Higgins. Marcação do Vezaro, o Higgins olha no olho. Pisa pra trás, faz o step-back e arremessa. Converteu dois pontos ali, bonitos, pro Cerrado, hein? Aí o Gemadinha. Bola pro Barnes. Tá aberto pelo lado direito do Vezaro. Vem chute pra três. Faturou! CPF na nota, meu garoto! Bola pro Lucas Lima, já de volta. Balança na frente do Paranhos. Entrega pro Von Hayden. Olha o chute do Douglas. Se faturou! Ponto de número 36 pro Cerrado no final desse primeiro tempo. Agora no terceiro período e de repente pro quarto período, principalmente pela importância que tem no perímetro. Você vai vendo o toco do Paranhos, ó. Fala, né, nesse segundo tempo aí. Provavelmente. Voltou lá no segundo período e já tava de volta no finalzinho. Douglas Nunes, bate pra dentro, acelerou! Sextaça do Douglas. E pode diminuir essa diferença pra um ponto apenas agora. Paranhos sai na marcação, tenta incomodar, sufoca pra cima do Douglas, ele gira, arremessa e fatura! E o Anifersari antes do dia tá quente, hein? E Betinho. Chutou o Betinho, não conseguiu converter. Continua zerado até aqui nesse terceiro período, a não enfaciza. Paranhos girou e faturou. Viu isso no jogo de domingo, que ele começou o primeiro tempo também, foi muito mal no primeiro tempo, voltou impossível no segundo tempo, terminou o jogo com 19 pontos e foi o sextinho na partida. Próximo também, o sedor paraibano que tá acompanhando pela TV Itararé, ou você de todo o Brasil que de repente tá matando a saudade, né? Quinto ponto dele é no jogo. Que vem muito boa hora, né? Pra voltar a ter tranquilidade, time de minifacismo. Aí já respondeu com a bola de dois, agora o Cerrado. Aí vai sendo um ponto de desequilíbrio, né? Em segundo tempo de jogo, Pecos, mas o contorno que passa pro Paranhos. Que jogada, linda jogada. Abertura pro Crescense, tem o Paulo desmarcado pelo lado direito, ele virou pro Douglas, vem chute pra três! Caixa! Tá impossível, homem. Posta rápida, quase o toco do Paulo, tapa do Paranhos, melhor pro Lucas Lima. Bola fica novamente pro Cerrado, o Wiggins, entregou por dentro pro Paulo, tabelou, bonito e faturou. O Crescense vai ter que conseguir resolver aí, né? Aí o Betinho chutando pra três, a bola ficando no aro, volta pro Rafa, mais uma vez pro Betinho, fintou e o toco do Crescense pra cima dele. Do país nessa época também convocado pra seleção brasileira algumas vezes, o Douglas, um jogador de muita qualidade, não à toa disputa o NBB pela nona vez. Ele jogou as duas primeiras temporadas na história dele, né? Como jogador. História muito bonita dentro do NBB. Olha o Wiggins pro Paulo. Saiu na marcação o Pecos, tem o Betinho ali, cheirando o cangote, vem o Paulo, chutou e faturou, hein? Tá pedindo lá fora o Luiz Mendonça mais uma vez, quatro com o estouro do cronômetro. Douglas tem marcação do Paranhos, estourou antes do chute ou não? Não, valeu. Tendo ali o cronômetro, né? Deixando pouco tempo depois pra Unifacisa responder. Lá lá fora vem chute pra três. E a caixa! Conseguindo colocar uma boa vantagem. Conseguiu ver a bola nesse terceiro quarto. Parece que não voltou do vestiário. E assim, além da ausência do Morrigio, e como eu citei que o Barnes realmente começou, praticamente não pontuou, suprir essa ausência, também foi nulo nesse terceiro período. Então vamos ver se ele volta melhor e o time se encaixa. Olha a bola do Barnes pro Paranhos! Já começou bem. Essas ofensivas na equipe de Brasília. Perfeita a análise dele. Esse time aí com dois jogadores aí, dois laterais, que tem um pouquinho, que carregam mais o time no ataque. Recebendo do Luiz Mendonça, o Douglas fez a abertura. Ele chama a participação. Vão Raiden, tem o Vezara em cima dele, passa o picado por dentro do Douglas. Linda a tabela do Douglas. O Barnes pedindo. Aí a bola pro Barnes, vem chute pra três! É, o Barnes acordou também nesse período, já fez quatro pontos. Rolou essa bola pro Douglas Nunes, tem marcação do Paranhos, que acompanha pra onde o Douglas vai. O Paranhos tem que acompanhar. Olha o chute do perímetro, Vão Raiden! Pra três! Tá errando umas bolas boas, né? Ele voltou até um pouco mais ligado nesse último período, mas tá errando umas bolinhas. Segunda bandeja que ele erra nesse período. O Cezinha para o jogo, porque tá deixando escapar. Venceu também o Campo Morão. Venceu o Pato e foi o jogo que eu cheguei no finalzinho do jogo entre Cerrado e Pato. Foi um jogão com uma cesta no último segundo, né? Foi 77 a 76. Tá confiante, ganhou muita confiança nesse período, principalmente no terceiro período. E assim, quando isso acontece, é muito difícil você segurar e tá dando tudo certo, né? Essa bola de três agora de tabela, tudo funcionando. O nosso grande Anchieta Araújo. Na sequência, você vai ficar com ele logo. Depois tem esporte. Gustavo Carneiro e Michel Bruno. Fazendo tudo sobre esporte. Mais uma bola de três. Aí o Pastor tentando responder e convertendo. Bola de três. E conferiu pra gente aí perfeitamente. Ótimo trabalho de reportagem e trouxe a informação pra gente. Agora, realmente o segundo tempo, a Cezinha não funcionou. Principalmente o ataque. E assim, vitória mais do que merecida do time do Distrito Federal. Aí 20 segundos pra terminar. Vem chute do Gemadinha. E é caixa. Esperando ali nesse bate-bola agora do Lucas Lima. Pra terminar o jogo no Distrito Federal. Jogadores se cumprimentam. E por aqui não tem jeito. É fim de linha. Fim de jogo. Grande vitória do Cerrado e o Marcel.